Eu falei desde a época do Chamber que eu só pegaria os personagens pra poder fazer a live. Rafael! Ô, Rafael, caralho! Vambora, porra! Rafa! Ah, tô lá no cu, monobola! Voltou, voltou. Foi, boa, Rafa. Joga muito. Porra! Pegou o sovo ainda, mano. Nossa, sem sentinela, perdão. Ah, tá no...